Olá, meu nome é Alessandro, estamos aqui com o nosso primeiro episódio do Maldita Politicagem, podcast que tem como objetivo levar um pouco das discussões políticas, dos temas políticos e sociológicos, temas que normalmente são tratados de forma conflituosa, de forma muito espinhosa, a gente quer trazer uns ares um pouco mais leves para essa discussão, estou acompanhado hoje aqui do meu amigo, cientista político Luiz Domingos Costa de Querencia, boa noite Luiz. Olá Alessandro, olá a todos, exatamente a ideia de trazer temas políticos, normalmente ou são muito acadêmicos, ou normalmente são objetos de muita briga, tentar transformar isso num conteúdo um pouco mais agradável, mais simples e também, na medida do possível, como parte de divulgação científica de temas que são esquecidos pela opinião pública, embora hoje a gente comece com um tema que é muito conhecido pela opinião pública, é o tema do populismo e você tem alguns pontapés sobre isso. Bom, o nosso intuito é discutir temas políticos que estão presentes em todo o cotidiano nosso, processo, estão constantemente em discussões na nossa vida e o populismo não é diferente. Nos dias atuais vivemos ondas de autoritarismo, segundo alguns especialistas, associado com esse processo, vemos líderes que são considerados por alguns analistas também como populistas. Os casos mais evidentes, só para ilustrar alguns poucos exemplos, temos Jair Bolsonaro no Brasil, Donald Trump recentemente foi presidente dos Estados Unidos, Vitor Urbano na Hungria, enfim. Para não ficar só naqueles que são considerados direitos, também podemos mencionar o caso de Hugo Chávez. Bom, como pontapé, então, Luiz, nós podemos tentar fazer uma tarefa árdua, que é definir o conceito de populismo. Por que árduo? Porque esse conceito não tem um consenso entre os acadêmicos, especialmente se levar em consideração aqueles mais antigos, etc. Em parte porque, nós vamos tratar disso ainda no segundo bloco, mas o termo populismo pertence não só aos estudiosos, mas ele permeia também a luta política. Então, tem políticos que colocam o rótulo de populista no seu adversário e vice-versa, e mesmo os jornalistas, em geral, utilizam o termo de modo muito plástico, muito impreciso. Então, é um tema realmente muito fragmentado, como você disse em algum momento na nossa conversa. Mas, de saída, é importante dizer que tem pelo menos três momentos no seu desenvolvimento, da prática e do conceito, que é o final do século XIX, nos Estados Unidos, na França, na Rússia, nos quais a população estava sendo incorporada à política, a massa em geral no campo e nas recém-formadas cidades. E aí, os líderes que se dirigiam para esses trabalhadores, como sendo a expressão da unidade, do povo, da nação. Isso acontece no final do XIX nesses países. E depois, uma nova onda no século XX, na segunda metade do século XX, quando os países pobres e recém-urbanizados, como o Brasil, a América Latina como um todo, começaram a incluir as massas na política. Então, foi uma nova onda de populismo e de debate do assunto. E agora, no começo do século XXI, em função já da internet e das mudanças econômicas, mesmo nos países ricos, fez com que parte da população se empobrecesse e apareçam políticos com o Twitter, com o WhatsApp, falando para esses indivíduos em nome da nação, em nome do povo. Então, são várias etapas e essa nossa etapa é uma etapa de retomada da discussão, justamente pelo que você falou, que os exemplos que nós temos aqui citados na introdução são apenas uma terça parte de vários outros países no qual o negócio está pipocando e a própria literatura, os livros, os artigos estão se multiplicando. Então, é um tema quente e provavelmente útil para todos os interessados em política nos diversos níveis de ensino. Tem uma definição, não sei se eu posso falar já, posso falar? Pode falar. São três fatores que definem populismo, de uma forma assim, que está na maior parte dos livros, a gente não precisa ter nenhuma dúvida sobre os três núcleos de definição do conceito. Primeiro, é uma forma maniqueísta de definir um combate entre o povo e as elites. Então, algum político representa esse povo que é puro e a elite que é corrupta. E os polos desses dois termos podem mudar, mas sempre tem uma menção com essas três coisas. Então, pode ser o povo, a nação, como sendo a parte positiva, a elite ou o imperialismo ou os burocratas. O Trump falava dos burocratas do Estado ou ele falava da elite financista de Wall Street. Então, tem sempre essa dualidade, é uma política de confronto maniqueísta dual. Eu acho que a palavra-chave para entender melhor esse aspecto talvez seja antagonismo. O populista constantemente invoca um inimigo, uma espécie de problema central da qual ele vem salvar a população dessa elite. Enfim, pode estar associado com esses problemas sociais. É uma política confrontacional antagonista, é uma forma de fazer política. Segundo, a negação do pluralismo. Então, o discurso pluralista rejeita as divisões no interior da sociedade, as classes ou os grupos étnicos, os partidos e assim por diante. E o terceiro ponto é também a rejeição dessas instâncias de intermediação entre o governo e a sociedade. Quais são as instâncias? Partidos, sindicatos, entidades civis. Então, os populistas se dirigem diretamente a esse povo, por meio, antes da rádio, depois da televisão e agora das redes, das mídias. E esse povo, é interessante dizer que é sempre caricaturizado e algo meio fantasmagórico, porque a gente não sabe bem direito no discurso populista quem que é o povo. É uma apropriação, a expressão está no VEFOR, no Francisco VEFOR, que fez um livro sobre isso, que a gente coloca para vocês ali na descrição do vídeo, referências para consulta. Mas ele falava que o povo aparece como um fantasma. Não tem claro qual é esse povo, é uma coisa muito vaga. Não, na verdade o populista acaba vendendo de que ele está falando que o público dele é geral. Que ele está em oposição a uma fração menor, que é inimiga da população e da qual ele veio salvar. Só para ilustrar um pouco desse último ponto, é olhar para a estratégia de comunicação do populista. O populista é caracterizado por aquele que, ao invés de negociar com as instituições tradicionais, a política, como falar via partido, via instituições democráticas, como o Congresso, etc., ele aparece diretamente falando, através da sua imagem, que normalmente é carismática, já associando com a ideia do Weber. Então ele aparece falando na TV, nas mídias sociais, na rádio, enfim, independente da época, diretamente com o seu público. Tentando, de alguma forma, fazer a sua propaganda de forma direta, de forma salvadora para esse público. Perfeito. Então, com esses três elementos, o maniqueísmo entre povo e elite, a negação do pluralismo social e dos grupos minoritários, e por último, a rejeição às instâncias que intermediam o governo da sociedade, vocês têm certeza de que é possível abarcar muitos governos populistas ao longo de todo o século XX e ao redor do mundo inteiro, e com isso a gente fecha o nosso primeiro bloco. Exatamente. Definidos, então, né, Luiz, o conceito de populismo, é importante a gente tocar em alguns assuntos. Bom, primeiro, como que o populismo aparece frequentemente como forma pejorativa de chamar os políticos, né? Especialmente quando discutimos pautas ou políticas sociais, é muito frequente ouvir do mundo econômico que políticas sociais é uma política populista como algo negativo. Tocando já, dando continuidade nesse assunto, eu acho que é inevitável a gente tocar num assunto mais delicado, que é falar sobre o governo Lula e o governo Bolsonaro, que são os dois expoentes da política brasileira, que acaba sendo a imagem do que são os polos políticos brasileiros. Você acha que é possível atribuir um rótulo de populista a algum desses presidentes? É, eu acho que muito em função de um uso um pouco esgarçado, muito recorrente e eventualmente forçado, os dois colocados como polos simétricos, como se estivessem na mesma posição de radicalismo, cola muito a imagem de populista nos dois, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, mas se a gente seguir a risca, os critérios apresentados na primeira parte, as coisas não são bem assim. Vou falar do Lula, primeiro. É verdade que o Lula, durante as suas primeiras campanhas presidenciais, ele tinha rampantes populistas de, por exemplo, falar que o Congresso era um lugar de 400 picaretas. Que a elite, que o empresariado era um problema. Exatamente. Então o Lula tem traços populistas em diferentes momentos da sua trajetória, inclusive durante a presidência e depois, hoje que ele é um candidato potencial. Mas são características que não se encaixam na definição básica que a gente apresentou ali. Por quê? Primeiro, quando o presidente, de fato, o Lula não fez da sua forma de abordar o seu eleitorado uma forma de contraposição ou de antagonismo, por exemplo, com o judiciário, com o parlamento. O Lula jogou muito em função e concordando ou negociando com essas instituições. Outro aspecto importante é a presença sempre de uma estrutura partidária. Do PT, perfeito. Que é um aspecto central. A ausência do partido acaba sendo um aspecto um pouco central e característica de um populista que busca um contato direto com a população. E o Lula, ele tinha isso. Ele falava para um eleitorado humilde, que eventualmente não se identificava com o PT, por isso a ideia do lulismo, mas o Lula nunca foi um líder sem suporte partidário, como acontece com o populista clássico. Em segundo lugar, o Lula nunca rejeitou o pluralismo social. Ele sempre tentou abarcar... Inclusive, ele negociava com o movimento LGBT, com o movimento feminista e com as igrejas evangélicas. O Lula nunca foi um cara que tentou homogenizar o eleitorado. E terceiro, a forma de comunicação do Lula passava em parte pela... Ele também não confrontou, especialmente até finalizar o seu mandato, ele não confrontava a mídia tradicional e usava o Twitter. Isso, mesmo agora que ele usa o Twitter, ele fala de dialogar com os meios de comunicação. Quando ele voltou, agora que ele teve os seus direitos políticos reativados, ele falou, a gente tem que negociar e tem que respeitar a imprensa. Coisa que o populista clássico atual contemporâneo, Trump, Erdogan, Bolsonaro, o Modi na Índia, eles sempre falam mal da imprensa. Então, pelos três critérios básicos, o Lula não se encaixa. O Bolsonaro, por sua vez, desafortunadamente, ele se encaixa nos três. Por quê? Porque ele critica as instituições intermediárias, partidos, congresso, Supremo Tribunal Federal. Inclusive, não tem partido. Inclusive, está sem partido durante a maior parte do seu mandato. Segundo, ele fala em nome... Ele fala assim, a maioria brasileira é conservadora, então o governo é conservador, ignorando as clivagens culturais e de valores, por exemplo, e os progressistas e as minorias. Ou seja, ele estrutura o antagonismo, o aspecto que a gente tentou contornar no primeiro bloco. Ele estrutura o antagonismo em relação... Falando em nome de uma suposta maioria contra minorias, ou seja, negando o aspecto plural da sociedade. E também podemos facilmente afirmar aqui a presença da terceira característica, que é o contato direto, a comunicação direta com a população. Ou com uma parte da população que ele converte em maioria. Exatamente. Então, as mídias sociais, todo esse tipo de comunicação que ele busca, inclusive através da TV também, que ele busca estabelecer com a população, é também a terceira característica muito facilmente detectável aqui. E para a gente deixar claro, para finalizar essa grande polêmica, não se trata aqui de fazer proselitismo nem nada, nem negar os traços populistas que o Lula demonstrou ao longo de mais de 30 anos de carreira. Porque ele teve, ele teve esses traços. Exatamente. Aliás, é importante ressaltar que populista não quer dizer ser de esquerda ou de direita. Exatamente. O populista pode aparecer à esquerda, ele pode aparecer à direita, ele não tem a ver com uma ideologia política específica. Na verdade, ele tem a ver com estratégias, esses mecanismos mobilizados por um político. Perfeito. Então, se a gente levar em conta esses critérios, o Bolsonaro parece ter um encaixe mais certinho dentro dos critérios da literatura internacional. E o Lula, por sua vez, tem momentos enrompantes, mas não teve uma trajetória tão inserida dentro desse rol de atitudes e estratégias do líder populista. O senhor está falando bonito hoje, né? Então, hoje a gente fecha o segundo bloco. Então, chegando ao terceiro e último bloco desse episódio sobre populismo, uma pergunta fatal é se, afinal de contas, o populismo é ou não é uma maldição da política em geral ou da política democrática? O que você diz pra gente? Então, trazendo o tema do nosso podcast, né? Se isso é uma maldita politicagem ou não, eu acho que o populismo em si, ele não deve ser visto com o rótulo de ser bom ou ruim, porque, na verdade, ele é associado com a imagem de uma pessoa. Isso, se o bom ou ruim, vai estar na cabeça do nosso ouvinte aí, eles que se decidam sobre esses dois lados. O populismo, ele acaba sendo um tipo de estratégia onde o político, ele dribla as instituições de controle, que é da democracia, enfim, ele acaba driblando os mecanismos tradicionais da política. O que eu quero dizer com driblando? Como a gente fala, por exemplo, o partido. Quando o político tem relação com o partido de uma forma mais estreita do que o populismo costuma ter, o partido costuma controlar, de alguma forma, as atuações políticas daquele cidadão, daquele presidente, daquele prefeito, enfim, seja lá qual for o nível do político. Quando o político adota a estratégia populista, ele acaba se comunicando diretamente com a população, que acaba sendo um drible, acaba sendo um desvio dos mecanismos de controle da democracia, eu entendo dessa forma. Mas, só uma coisa, o populismo, levado às suas últimas consequências, ao deslegitimar as instâncias de controle, ele pode levar àquela expressão que você tirou de alguma literatura, que é a ideia da tirania da maioria, né? Isso, ditadura da maioria, porque acaba tendo uma relação lógica com as características básicas, que é aquela coisa do antagonismo, aquilo que a gente vem afirmando, né? No primeiro bloco, no segundo bloco, né? Mas oferece, nesse limite, um risco para a democracia, no sentido de que a tirania ou a ditadura da maioria aniquila a igualdade política ou algumas liberdades. Então, acaba excluindo fragmentos da nossa sociedade civil, né? E aí a gente tem uma história ilustrativa que você ficou mencionando a partir de experiências pessoais. E eu também lembrei dessa figura, que a gente, num ambiente de trabalho, em instituições, em organizações, em empresas, o que for, qualquer coisa, a gente vê essa figura do populista aparecer. Claro, sem a centralidade de um presidente da república, mas é aquele cara... O Bill. Pode ser o nosso Bill? O nosso Bill. O Bill vai ser o personagem sempre que a gente vai utilizar, que é o nosso diretor de arte. O nome dele a gente está utilizando, mas a figura é uma figura fictícia, que a gente já viu. Mesmo nas instituições de ensino, existe um aluno populista, na empresa existe um colega populista, que é aquele cara que, desconfiando, deslegitimando as regras, as instâncias da organização, os professores, ele quer angariar apoio dos seus colegas, falando que aquilo está errado, que aquilo é para prejudicar a gente. Então, essa oposição. Aquele malandrão que sempre quer se dar bem. Na verdade, ele quer, em nome dos colegas, em nome desse grupo que ele está ganhando apoio, no fundo, na verdade, ele quer se dar bem, fustigando, enfraquecendo as instâncias da instituição. Ou seja, tirando a rigidez do conceito acadêmico, para a gente trazer, para exemplos práticos, para você que está ouvindo, memorizar isso de alguma forma, quando a pessoa usa do personalismo, usa do carisma, para conseguir adquirir força entre seus pares, de alguma forma, ele está traçando uma estratégia populista, contra as instituições, contra as regras institucionais, contra algum grupo que tenha mais poder, enfim, uma estratégia personalista, uma estratégia populista. E pode chegar nas vias dos altos escalões de poder, nos quais se cria frases de impacto gigante, como por exemplo, o supremo é o povo. O supremo é o povo. Então, com isso, a gente encerra o primeiro episódio, lembrando que tem, na descrição desse conteúdo, algumas referências para você consultar, aprofundar os estudos, não deixar de ler e estudar em casa, além de escutar os conteúdos que a gente tem nas mídias e nas plataformas digitais, é importante também ler e tomar para si esses temas como sendo temas de aprofundamento. E agradecer a sua audiência, e se você gostou, que você ajude a compartilhar, e esperando que você apareça na próxima semana com mais Maldita Politicagem. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Tomem cuidado com o Bill, o presente no cotidiano de vocês, é isso. É isso aí, um abraço. O Maldita Politicagem tem produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.